E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Gustavo Lima está com uma doença séria e a assessoria de imprensa emite comunicado Os shows foram cancelados Olha só pessoal, mais uma notícia de última hora aí pra vocês Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa e agora vim trazer pra vocês aqui a notícia do Gustavo Lima Esse grande cantor que todos amam Nas últimas semanas, diversos famosos vieram a público revelar que haviam sido acometidos pelo vírus da Covid-19 Como a apresentadora Maísa, a cantora Preta Gil e o artista sertanejo Mariano, da dupla Comunhóis Já nessa semana, foi a vez do sertanejo Gustavo Lima contrair essa doença terrível A assessoria é do artista, marido da modelo Andressa Suíta Informou que ele está isolado na residência, aonde vive com a família, mulher e filhos Ainda conforme o escritório de Gustavo Lima, o cantor, não tem apresentado os sintomas da Covid-19 As informações foram fornecidas pela equipe do famoso, através da conta do Instagram, nessa quarta-feira Segundo o comunicado, diz assim A balada Music comunica que o artista acaba de testar positivo para a Covid-19 E em virtude disso, ele não participará na noite de hoje, dia 5, do evento de futebol solidário com Marrone e amigos Versus fome da cidade de Buriti Alegre de Goiás Disse o comunicado oficial da assessoria Olha só, mais informações a qualquer momento Não se esqueça de se inscrever Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau Tchau